Sejam todos bem-vindos. Hoje trazemos a biografia de Cedir, esse mestre místico, Martinista e Rosa Cruz. Ninguém está perdido para sempre. Ivan Leloup Cedir. O sol em Capricórnio no dia 2 de janeiro de 1871 traz à terra o espírito de Ivan Leloup, filho de Politelelupe e sua esposa Serafine Fulier, em Dinan, na Bretanha, França. Leloup posteriormente usará o anagrama de Desejo, Desir, nome de um personagem também do livro de Le Crocodile, de Louis-Claude Saint-Martin, e assim será conhecido como Iniciado, cuja obra de discípulos se estendem aos dias atuais. Sua infância acontece no meio das guerras da Bretanha, o fato que influenciará a formação do corpo frágil do pequeno Ivan. As privações do período repercutirão em sua saúde, tornando frágil a sua constituição física. Essas limitações influenciarão em parte sua missão, sua orientação espiritual e também seus escritos, assim como a sua forma de ver a vida. Aos nove anos, teve aulas de violino e se tornou músico muito elogiado, segundo a maioria dos relatos colhidos por seus biógrafos. Sua mãe, muito religiosa, o fez fazer a primeira comunhão na igreja de Santo Agostinho. Em seguida, entrou na escola jesuíta, na Rue de Francs Bourgeois, uma escola renomada onde Ivan rapidamente se distinguiu por sua grande inteligência. Desenvolveu também talentos como pintura, desenho e literatura. No ano de 1882, começa a trabalhar no Banco da França, seu emprego por 20 anos. Em 87, inicia as pesquisas ocultistas. O jovem Ivan procura Vitor Emílio Michelet, que ri do jovem. Eis o relato de Michelet sobre tal encontro. Eu estava em uma noite, na famosa loja da Rua de Trevis, onde reinava o bom Chamuel, quando apareceu um jovem magro e lento e declarou a queima-roupa. Aqui eu quero fazer ocultismo, continua Michelet em seu relato. Pelo aspecto desajeitado e pouco arejado do recém-chegado, não pude deixar de rir. O futuro mostrou-me quão errado eu andei. Papos, que sabia utilizar os homens, não riu. E disse, está bem rapaz, venha me ver no domingo pela manhã. E naquele domingo, confiou ao neófito o cuidado de manter em ordem a preciosa biblioteca que ia constituindo. Papos, seis anos mais velho, terminando doutorado em medicina e organizando a sua biblioteca pessoal, desde 87 já estava organizando a ordem dos filósofos incógnitos. Após esse encontro, Ivan Leloup será apresentado à Stanisla de Guaita e à biblioteca mais famosa da época, assim como aos representantes das diversas ordens iniciáticas da Belle Époque em Paris, e também no mundo. Cedir permanecerá incógnito por muito tempo, e poucos sabem que muito do trabalho de organização, de ambas as ordens, a cabalística da Rosa Cruz, como a ordem dos filósofos incógnitos, se deve também ao trabalho de Cedir. Entre 1890 e 91, então nasce Cedir, e é iniciado por papos na ordem dos filósofos incógnitos, e como era tradicional na época, a iniciação era feita na casa do próprio Papos, o grão-mestre da ordem. Em 1895 se torna membro do Conselho Supremo da Ordem dos Filósofos Incógnitos, incorresamente traduzidos por filósofos desconhecidos no Brasil, e atualmente chamada Ordem Martinista. Torna-se, então, um superior incógnito. Esse grau o permitirá ser admitido em outros círculos e ordens. Após isso, forma-se como doutor em cabala na Ordem Cabalística da Rosa Cruz, fundada por Stanisla de Guaita. Torna-se membro da Fraternidade Hermédica de Luxor. É iniciado na maçonaria no rito de Memphis-Misraim, participa também da Sociedade Alquímica da França e ingressa na Igreja Gnóstica da França, sendo consagrado bispo com o nome de tal Paul. Ainda que frequentasse ambientes luxuosos, permaneceu humilde e aprendeu a vestir-se para poder ser ouvido nos ambientes que frequentava entre as pessoas extremamente materialistas. Cedir buscava manter-se atualizado sobre matemática, artes, mecânica, arquitetura, literatura e ciências em geral. Mas em 1897, seu percurso iniciático toma um novo rumo, assim como de Papus, pela presença e ensinamento do seu mestre espiritual, Felipe de Lyon. Junto com Papus e Mark Haven, idealizam um núcleo iniciático, um círculo ou sociedade, da qual nada se sabe, mas que buscava reunir a essência da ordem dos filósofos incógnitos de forma mais pura e reservada. Segundo Cedir, seria uma manifestação de um altíssimo centro Rosa Cruz e de uma iniciação muito pura e essencialmente crística. Essa fraternidade é fundada em torno de 1898. Possivelmente, a fraternidade seria inspirada pela presença de Felipe de Lyon e por uma experiência mística que Cedir teria realizado. Para alguns pesquisadores, a fraternita Stessauri Lússes se perdeu após 1910. Mas, segundo outros, sua existência permaneceu secreta e reservada mesmo após o afastamento de Cedir dos grupos ocultistas. Quando se trata de sociedades secretas, não temos como saber nem afirmar. Em janeiro de 1910, escreve a sua renúncia e afastamento dos círculos iniciáticos que serão publicados em mais de uma revista. Aqui, a qualidade dos seus livros melhora exponencialmente. A maioria das obras que nos chegam, em português, são posteriores a esse período. Segue um trecho do seu discurso de afastamento. Sou apenas um estudante isolado. Não pertenço a nenhuma associação de buscadores. A nenhuma fraternidade esotérica visível. E aos poucos amigos que partilham as minhas opiniões sobre o oculto, tenho a sorte de serem ignorados. Ou de serem suficientemente sábios para desejarem permanecer incógnitos. Em 1920, funda, junto a seus amigos e do mestre Felipe de Lyon, a Sociedade Amitys Spirituales, uma associação mística e cristã. Cuja página na internet é altamente recomendada e também foi consultada para esta biografia. Eis alguns dos pensamentos e ensinamentos de Cedir. O amor só precisa de si mesmo para se expandir. Pois quanto mais o amor se dá, mais forte se torna e mais gloriosamente renasce. A Rosa Cruz essencial existe desde que há homens sobre a terra. A alegria não se encontra nas coisas. Devemos encontrá-la em nosso coração depois de esvaziado de sua impotência e escoriações no incandescente coração do nosso mestre. Ele que nos ama infinitamente. O que é a vontade? É o poder de fazer com que todas as nossas forças contribuam para a realização do que decidimos. Violência, preconceito, teimosia são apenas excessos ou fraquezas. É o autocontrole e o exercício do livre-arbítrio. É a força mais elevada do nosso ser consciente. O homem é feito para desenvolver a perfeição. Qual o propósito? Para se tornar forte? Para escapar do sofrimento? Ou para ajudar melhor seus irmãos cumprindo o plano de Deus? Aqui está o verdadeiro propósito. Os dois primeiros são falsos. Quando oramos, várias criaturas visíveis e invisíveis nos observam, nos escutam e se apresentam na porta do templo que é o nosso coração. Muitas somente percebem Deus pelas imagens contidas nesse coração. Para esses irmãos atrasados, é útil que as palavras sejam ditas em voz alta e é uma maneira de conceder a nossa prece um corpo terrestre. Deve-se ler nos textos o que existe e não o que se gostaria de ler neles. É preciso observar nas experiências espirituais o que se passa e não o que o chamado mestre nos diz que deve acontecer. Nunca se deve renunciar ao direito de se examinar. As pessoas gritam Lao Tse, Moisés, Pitágoras, Aeropagita, os Rosacruzes. E não é nada. Eles são chamas. Não viram a bilionésima parte do que se deve ver. E puseram guardas. E construíram muros entre o nosso pai e nós. Isso não é verdade. Não há nada entre o homem a não ser a sua própria perversão voluntária. O meu Deus é o absoluto. A essência do absoluto. E como tal, ele está muito mais próximo de mim do que o mais belo dos deuses e do que a mais terna das esposas. Basta deixar de ouvir as criaturas para ouvir a sua voz miraculosa. No dia 3 de fevereiro de 1926, com sua obra encaminhada, os laços que prendiam o mestre do misticismo ao seu corpo são desfeitos através de um desenlace rápido. Seu trabalho nesse lado do véu toma uma nova perspectiva. Servir ao Cristo, mas como um mestre do passado que partiu para o outro lado dos laços que nos unem. Segue um relato publicado na revista dos MTs espirituais sobre esse momento. Só a grande mão falava dentro do silêncio. Com um novo gesto, convidou aos outros dois amigos a virem também eles receber o beijo da paz. O último. A imagem do Cristo, que estava pendente na alcova vazia, foi apresentada. E num longo olhar de adoração, o de toda sua vida. Deteve-se o derradeiro esforço. A cabeça, que se erguera, recaiu. O sopro mais e mais lento ainda durou, até parar definitivamente nesse mundo, às 18 horas e 45 minutos. Amados irmãos e amigos do canal, aqui terminamos com todo carinho essa homenagem a esse mestre. E que achamos ser pertinente, pois não tem muitos vídeos sobre Cedir, que permaneceu tão incógnito, servidor e desconhecido, sempre humilde. Peço que quem puder apoiar, dá um like, curte, ativa o sininho, compartilha. Um beijo no coração de todos. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.